O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, somos nós, somos nós, é que tem hora que dá um câimbo aqui, olha, as árvores somos nós. As árvores somos nós, as árvores somos nós, vamos devagarinho que a gente consegue. Olha, eu vou falar uma vez só a frase inteira para gravar na tua memória. O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, e as árvores, 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 fugiu aqui. O jardineiro é Jesus, e as árvores, já está enrolando tudo, calma. Fala assim, e as árvores. Calma. O jardineiro é Jesus, e as árvores, árvores, e as árvores, somos nós, nós. Ela fala, e as árvores, você fala, e as árvores. Tá. Ela fala, somos, você fala, somos. Mas se você falar junto, e ela não vai para entender. Entendi. E as árvores. E as árvores. E as árvores. E as árvores. Arvo. Árvores. 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 E as árvores. Olha, se você inventar as árvores, olha, as árvores. As árvores. Isso, Zé, olha, e as árvores. E as árvores. E as árvores. Peguei. Somos nós. Somos nós. Pronto, já tenho. Somos. Nós. Nós. Sim.